Como nós vamos melhorar o trabalho do Ministério Público? Como nós podemos atuar melhor, prestar um serviço melhor para a sociedade? É o trabalho amplo político de quem constrói políticas a partir do diálogo. Não apenas abrir as portas, abrir as janelas, mas o descer a rua. O ir para a sociedade, o encontrar as pessoas nas audiências públicas, nas manifestações populares, nos mais diversos locais da cidade, onde os interesses relacionados à nossa promotoria se colocam com a riqueza e as peculiaridades de cada lugar e de cada problema. Não é dar voz. A voz já existe nessas pessoas. É dar ouvidos a essas vozes e é dar braços a essas vozes, transformando as ações do Ministério Público, as ações de cada promotoria de justiça, em ações voltadas à consecução desses interesses sociais. Eu acredito muito que a atuação do Ministério Público precisa estar bastante vinculada à sociedade. A proposta do plano de atuação funcional foi uma iniciativa para nós extremamente gratificante, uma oportunidade que eu tenho de mais de 20 anos de Ministério Público, nunca tinha sido discutido com todos os integrantes da classe. Isso para nós foi de uma importância fundamental, viabilizou nós também externarmos as preocupações que são recorrentes nas comarcas do interior. O que hoje se está fomentando com relação às promotorias regionais é um passo importantíssimo, representa significativamente uma nova forma de atuação do Ministério Público. Há uma necessidade de repensarmos essa maneira de atuar, tentarmos evitar ao máximo a judicialização de demandas, porque isso daí é contraproducente, já está mais do que evidente. E o Ministério Público, enquanto agente político, ele tem uma importância como agente de transformação. Essa forma de atuação é bastante valorizada pela Procuradoria-Geral de Justiça e até mesmo pela Corregedoria-Geral do Ministério Público. Então, isso me dá força e estímulo para continuar trabalhando nessa linha, apesar de ter que vencer todo o expediente da promotoria e buscar tempo e fôlego para cumprir todas essas outras demandas e expectativas. Me parece também, a curto prazo, o diálogo direto com a Secretaria Municipal, com a pressão dessas ações civis públicas que estão em grau de recurso do Inquérito Civil, também já serviram para que houvesse um empenho muito maior do Poder Público Municipal para a solução dessa questão. Agora, evidentemente que é um problema complexo, que vem de décadas, vamos dizer assim, então nós precisamos ter também um pouco de paciência para conseguir uma solução definitiva para isso. Eles veem uma justiça mais humanitária, uma justiça que não só aponta o dedo acusando, mas que sim promove o acolhimento e abre uma janela na vida de uma família, na vida de um adicto. Alguns também falam, nossa, eu pensei que eu ia sair daqui preso, né? E na verdade, eles se sentem acolhidos e esperançados. E tem outros relatos de pais e filhos que saem chorando, abraçados, agora nós vamos conseguir. É uma injeção de esperança às pessoas. Uma das indagações, talvez a principal delas, seja o que vem sendo feito para a garantia da convivência familiar. Como este equipamento, como esse serviço de acolhimento institucional, vem trabalhando para garantir a convivência familiar das crianças acolhidas e para promover, auxiliar na promoção da reintegração familiar. É um inquérito civil por meio do qual eu cobro do poder público e acompanho a instalação dos CREAS no município de São Paulo, Centros de Referência Especial de Assistência Social. Quando nós começamos esse trabalho, eram dois CREAS. Hoje, são 24 Centros de Referência Especiais em Assistência Social. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.